E aí, gente? Tudo beleza? Então, beleza? Mais um vídeo começando aqui no canal. Mais um Se Arrume-se Comigo. Se arrume. Se arrume comigo, não. Arrume-se Comigo. Mais um Arrume-se Comigo aqui pro canal. Pra ir pro barzinho. Já tô aqui com o Luquim. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha esse look, gente. Babadeiro que tem na minha loja. Bom, gente. Eu já tomei banho. Pentei o cabelo. Lavei o cabelo ontem, mas tá tão calor que ele já tá meio que uma pegadinha de sujo, mas tudo bem. Não ia lavar hoje de novo. Que preguiça. Mas então eu vou me maquiar aqui com vocês. Depois eu mostro o look completo. Vou fazer babyliss no cabelo. Fazer tudo aqui com vocês, tá? Então já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ignore meu rosto. Tá cheio de vermelhinho assim, porque eu comprei um kit de limpeza de pele. Aí vem uma agulhinha e eu tava ficando a agulhinha nos cravos pra arrancar. E eu fiquei toda manchada. Mas, né? Tá tudo bem. Olha isso. Depois eu mostro pra vocês esse kitzinho. Mas então é isso, gente. Antes de começar o vídeo, eu vim aqui pra indicar pra vocês o funcionário automático. Pra quem não sabe, uma das minhas rendas principais tá sendo o funcionário automático. O que é o funcionário automático? Simplesmente é um robozinho que fica vendendo pra mim 24 horas e eu fico ganhando comissão por isso. Estou tirando uma boa renda mensal com o funcionário automático. Eu tô ganhando mais com o funcionário do que com o YouTube, pra vocês terem noção. Então tá muito bom. E tá em promoção o robozinho, gente. R$397, tá por R$97. Pode parcelar em até 12 vezes, tá? Eu tô deixando pra vocês o link de promoção aqui na descrição. R$97, gente. Tava R$397. Então bora aproveitar. Que tá top, tá bom? Então com o funcionário automático, você vai comprar o funcionário automático. Não vai precisar investir mais em nada. E aí eles vão te ensinar a configurar o robozinho. Pra ele fazer vendas pra você todos os dias no automático, tá bom? No Instagram eu tenho um destaque lá explicando melhor sobre. Mas bom, gente. Bora então pro vídeo. Bora fazer um reboco nesse meu rosto que tá precisando. Ai, eu também comprei brincos hoje. Tenho que colocar, ó. Que o meu caiu, perdi. Minha orelha tá uma bosta. Quero furar aqui, ó, gente. Se tem furo aqui, me fala se dói muito aqui, ó. Conche, eu acho que fala, né? Quero furar muito, mas eu morro de medo. Porque parece que tem uma pele tão grossa. Mas, né? Vamos ver se eu furo. Mas é isso. Bora, gente. Tá calor essa luz da penteadeira. Tá me deixando com mais calor ainda. Bom, gente. Bora começar então o reboco. Ignora meu tripé improvisado. Valoriza esse vídeo que eu tô suando, gente. Eu tô fazendo com oito luz ligada na minha cara. Então o calor tá mais que eu sou ainda. Começar hidratando o rostinho. Pra não acontecer isso. Deixar o rosto feio. Porque, gente, é essencial. Deixa a make mais bonita. E sua pele agradece. Minha pele ultimamente tá bem feia. Eu não sei. Eu acho que é porque eu tô de TPM também. Pra ficar naqueles dias aí. Tudo em mim fica estranho, gente. Eu fico toda horrorosa. Tô com cólica, inclusive. Meu peito tá doendo pra caralho. Minha pele também tá um estrago pra variar, né? Pronto. Passei o hidratante. Agora eu vou vim... Esse hidratante é muito bom. Ele tem ácido hialurônico. Top. E agora eu vou vim com o serum. Que ele é clareador. E eu tô precisando pra clarear essas manchinhas no meu rosto. Que eu sei que é passageiro por conta da TPM. Eu fico estranha. Mas, né? Esse aqui que eu uso da Max Love, ó. Não pode encostar a cânula. Cânula que fala não sei no rosto. Mas eu sempre esqueço e encosto. Pronto. Agora é só esperar secar. Meu ventilador já descarregou. Então vamos com a mão mesmo. Ai, que ventinho top. Vou começar hoje diferente. Em vez de começar pelo... Ai! Corro. A minha maquiagem fica tudo aqui, gente. Que eu levo pra loja. As que eu uso, né? Em vez de eu começar pela base, eu vou começar pelo corretivo hoje. E o corretivo que eu vou usar é esse aqui da Ruby Rose. Que eu amo de paixão. Minha esponjinha tá podre. Mas vai continuar podre mesmo. Mentira. Acho que eu vou lá lavar ela. Já volto. Peraí que tá muito podre. Gente, eu lavei minha esponjinha. A preguiça matou o gato, né? Quase que eu não fui lavar de preguiça. Mas tava podre. Meu Deus. E, gente, olha aqui. Eu vou pedir uma ajuda de vocês. Eu quero muito entrar pra talismã digital. E eu tô sentindo que vai dar certo, gente. Iludida? Muito. Mas eu sou pisciana. Então, me deixa. Mas, gente, é assim. Pra quem não sabe, talismã é a agência da Virgínia. Quem não quer entrar pra agência da Virgínia, né? Então, vão lá me ajudar. Mandando mensagem pro William com a hashtag. Radigilara na talismã. Comenta lá no Instagram da talismã. Porque eu quero muito. Muito, muito, muito. Só que... Difícil. Só que, gente, assim. A talismã, ela já curtiu foto minha no Instagram. Já curtiu o Wilson meu. Então, eu tô super iludida, entendeu? Muito iludida eu tô. Porque, né? Eles entraram já no meu perfil. Já me stalkearam. Só que não me agenciaram, não. E aí, vão lá me ajudar, por favorzinho. A fazer a talismã de tal. Me agenciar. Sério, gente. Quando eles curtiram. Eu acho que foram duas fotos de um Wilson. Eu surtei, gente. Chorei, gritei, esparniei. E eu não tinha visto que eles tinham curtido. Foi eu tava fazendo uma live no Instagram. Aí, uma seguidora me falou. A talismã curtiu as coisas suas. Falei, ah, que mentira. Achei que eu tava zoando com a minha cara, né, gente? E eu realmente tinha curtido. Ai, meu Deus do céu. Já tem um tempinho, já. Mas, né? Tô muito feliz. Porque, pelo menos, né? Eles já entraram no meu perfil. Já deu essa taquiadinha na gata. E eu fiquei muito feliz, sério. Feliz demais da conta. Então, vão lá me ajudar, gente. Comenta. Radia de Luara no talismã. No Instagram da talismã. Na Virginia. No Zé Felipe. Do William. Pra quem não sabe, o William tem mais chance dele ver que ele tem menos seguidor, né? Então, vão me ajudar, gente. Por favor. Agora, vou passar a base. Bruna Tavares. Essa base aqui. Nossa, gente. Como essa base tá rendendo, viu? O usuário tem muito tempo já. Coisa de seis meses. E tá, assim, cheia. Cheio, não. Mas nunca acaba, cara. Pronto. Terminei de espalhar a base. Agora eu vou pro pão. O meu tá todo quebrado, gente. Eu comprei um hoje. Vou usar esse aqui mesmo hoje. Esse aqui eu vou deixar pra levar pra... Deixar na minha necessaire. Pra eu carregar ele pros cantos. Porque como não tá quebrado, é melhor. Esse aqui suja minhas coisas tudo. Então, em casa. Maquiando em casa. Eu vou usar esse quebrado aqui mesmo. Agora, pro contorno. Gente, vocês sabem que eu não gosto de maquiagem. Eu gosto do básico. Da coisa assim. Tô numa vibe mais naturalzinha. Então. Mas foi uma coisa bem naturalzinha que eu vou fazer. Até porque, né? Eu não sei me maquiar. Mas, bom, gente. A gente faz o que... Consegue. Aí eu peguei aqui o negocinho que eu uso. Bora. De contorno. Gente, eu não entendo como vocês gostam tanto de arroz comigo. Sempre é a mesma coisa eu fazer na minha pele. Mas vocês gostam de ver. Juro que eu não entendo. Então, eu faço, né? Se você chegou no vídeo através desse, me conheceu, né? Chegou no canal através desse vídeo. Já se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo. Assina o sininho de notificação. Que eu tô postando vídeo todos os dias. Às vezes eu dou uma falhadinha. Porque além do canal, eu tenho uma loja. Então, me correria o meu dia. Mas, gente, tô postando vídeo todos os dias. Nesse mês de março. Ou quase todos os dias. Aí, só pegar o trem e passar no nariz. O trem, né, gente? Como é o estado? Será, né? Pra falar trem? Vamos vocês adivinhar de onde eu sou? Gente, o que que eu aprontei na minha vida? Pelo amor de Deus, calma. O que vai dar certo? Radija Guara só faz merda na cara dela. O blush agora. Uso minhas pincel mesmo de contorno. Tô estressada já com esse calor. E eu, quando eu tô com calor, eu fico chata e preguiçosa. Pronto. Agora, eu vou pro iluminador. Esse aqui da Ruby Rose que eu uso. Agora, gente, eu vou pra sobrancelha. Porque eu sou joelhanteira de base, coitada, né? Então, bora dar um jeitinho nela. Ó, eu vou passar a sombra aqui. Pronto. Bora, galera, mulheres. Gente, agora eu vou limpar a minha boca. Tá toda suja de base. Agora, então, eu vou fazer babyliss no cabelo. Gente, só que meu cabelo não segura babyliss, infelizmente. Mas eu sempre faço, porque eu gosto. Mas mesmo eu passando maquia, não tá segurando. Não sei o que tá acontecendo. Mas, então, agora eu vou fazer babyliss. E a make é essa. Bem basiquinha, mais focada na pele mesmo. Porque, gente, extensão de cílios. Eu não preciso ficar fazendo maquiagem, não, viu? Eu amo. Porque é bem prático. É só fazer a pele e tá pronta. Então, agora eu vou ligar aqui o babyliss. Aí eu já volto pra fazer o cabelo com vocês, tá? Galera, mulheres. Eu vou separar aqui do jeito que tem que separar. Eu não separo muito bem, não, gente. Separo de qualquer jeito. E minhas piranhas também, que eu uso, sumiu tudo. Gente, minhas coisas criam perna de um nível. Vocês não entendem, gente. Então, agora eu vou ligar o babyliss e já volto pra gente cachear o cabelo. Pronto, gente. Enquanto eu deixei o baby seco, eu não fui lavar a roça do almoço. Que já é quase sete horas da noite. O meu prato tava lá na pia ainda, né? Eu achei que a bebe ia surtar comigo. Aí agora, então, eu vou enrolar o cabelo. Eu rolo assim. Eu não sei enrolar direito. Mas tá bom o jeito que eu tô enrolando. É o jeito que eu sei. Então, a gente tenta, né? Olha o que eu fiz aqui, senhor. Então, gente. Se é assim que eu sei, é assim que eu vou fazer, né? Aí hoje eu vou tentar pegar mechas mais fininhas pra ver se o cacho fica mais... Não sei também. Eu não gosto daquele cacho assim, cacho. Eu gosto de uma coisa mais natural. Então, eu faço meio assim, despojado mesmo. E não deixo muito, não. Na verdade, eu deixo muito tempo, gente. Só que não muito tempo. Tipo, acho que é o tempo necessário, né? Mas, gente, não segura. Sério, vocês vão ver. Vocês vão ver, na verdade. Mas não segura nada no meu cabelo. Esse trem aqui, viu? Olha só, minha paciência. Tô segurando um fio de cabelo aqui, precisando de minha paciência. Aí eu faço por tanto mesmo. Não separe por certinho. Mexe por mexe. Eu vou pegando aqui. É por tanto mesmo, gente. Vocês estão vendo, ó. Aí eu enrolo de dentro pra fora. E eu não gosto de usar esse negócio pra prender o cabelo. Porque eu acho que ele marca o cabelo. Então, eu uso por cima mesmo, ó. Quer ver? Ó, esse ficou bonitinho. Só que depois eu desmanchar ele. Na verdade, eu não desmancho. Eu deixo desmanchar sozinho. Porque se eu desmanchar, dura assim que você goste do meu cabelo. Ó, eu não gosto de abrir e colocar o cabelo por dentro. Eu gosto de passar o cabelo por cima. Porque marca o cabelo se deixar esse negócio no cabelo. Então, partiu enrolar o cabelo. Tô chateada que eu lavei meu cabelo ontem. E ele já tá bem... Não tô tanto, muito oleoso, mas já tá oleoso. Aí fica esses fios aqui, meio liso. Porque eu não separo direito. Então, eu vou pegar isso também. Na verdade, eu não tô conseguindo pegar eles. Então, vai ficar assim mesmo, ó. Tá vendo? Olha, ficou bonitinho, ó, gente. Porque eu falo que ficou feio, invejosa. Aí eu vou prender aqui com o lacinho. E eu vou fazer... Parte de cima. Eu vou ver se eu passo um pouquinho de laquei mesmo, sabendo que não vai segurar. Porque eu só vou ficar com o cabelo duro. Aqui eu consegui pegar os fiozinhos, tava me estressando. Pra dar uma seguradinha a mais. Mas não vai, porque no meu aniversário eu passei laqueia. E não adiantou nada, gente. Só deixou o cabelo duro mesmo. E o laquei legal, ele não é ruim, não. Agora eu vou fazer aqui. E aí eu vou fazendo. E aí vai passando aí rapidinho pra vocês. Porque se eu ficar mostrando, vai demorar muito. E a franja também. Eu sempre sei fazer esse lado. O outro lado eu não consigo fazer bonitinho. Gente, fiz esse lado aqui. Daqui a pouco eu dou uma desmanchadinha pra ficar mais bonitinho. Mas por enquanto tá assim, agora eu vou fazer o outro lado. Não vou gravar pra vocês o outro lado, porque senão fica muito longo. Na verdade eu dou uma arrumada aqui, que eu acho que tem que subir um pouquinho mais os cachinhos. Então eu vou fazer o outro lado. E já volto com o meu cabelo pronto. Pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ficou mais bonitinho. Então agora partiu fazer o lado direito. Pronto, gente. Ó, terminei de enrolar o cabelo. Ficou assim. Agora eu vou passar um bolinho. Esse aqui meu da Bela. Não vou passar... Eu decidi não passar spray, porque senão vai ficar duro no meu cabelo. Então eu não quero que meu cabelo ficar duro. E minha franja, como eu falei pra vocês, eu não consigo fazer ela muito bem, não. Então fica desse jeito mesmo que vocês estão vendo. E tá tudo bem sobre isso. Então o cabelo da gata ficou assim. Gente, o cabelo tá mais curto, né? Eu cortei as pontinhas, mas foi coisa assim, entendeu? Mínima. E na hora que enrolou já deu diferença. Bom, gente. Então amei que o cabelo ficou assim. Deixa eu passar essa quadrinha aqui, que é coisas que eu comprei de maquiagem hoje. Algodão. Não, não é de maquiagem não, né? Algodão, toneto, né? Essas coisas. Então amei que ficou assim. Um cabelo também, vocês gostaram? Agora eu vou pro look. Vou mostrar pra vocês o lookinho que eu estou hoje. Tá bem bonitinho, inclusive. E é isso. Eu ia passar a lip tint, mas eu não tô achando. Ah, antes, né, de tudo, passar o perfume. Vou usar esse aqui, ó. O coffee, ele é muito gostoso. Eu tenho dois deles, só que eu não curto muito esse aqui, ó. Prefiro o escuro do que esse. Eu comprei esse, só que eu não gostei. Aí eu fui e ganhei esse aqui depois de aniversário. Meu aniversário foi dia 4 de março. Então, ó. Passa o perfume que a cheira usa. Ai, Jesus amado. Esse olhinho, gente. Custou meu rim. Se ele quebrar, eu choro. Pelo amor de Deus. Não brinca com a minha cara, não. Quebrou, não. Aí agora também passa o hidratante, que é o conjuntinho do meu perfume, o coffee. Gente, esse coffee dá. Aí eu passo na mão, na perna. Pronto, né, gente? Gente, a gente pode sair de todo jeito, menos fitida. Então, muito gostoso. Então, agora, bora lá pra vocês verem o meu look. Fala dela, mas fala baixo, tá, meus queridos? Vamos, galera, mulher. Gente, olha o lookinho de milhões da gata. Na verdade, não é de milhões, não. É tudo baratinho. Vocês encontram tudo na minha loja. Gente, então, o meu lookinho ficou assim. Olha que lindo. Esse body foi sucesso na minha loja. Já esgotou, mas vai chegar mais, tá? Então, já segue lá a minha loja. Tem dele, assim, cavado. Tem dele inteiro também, sem ser cavado. Então, pra quem quiser, vai lá na minha loja. Eu envio pela Shopee com frete grátis. E o valor dele, gente, R$45, baratex. E ele é muito lindo. Olha isso. Gente, brilha pouco. Aí eu coloquei uma sainha preta, um cintinho. A bolsinha branca. Só que eu não sei se eu vou com ela branca ou se eu vou com a preta. A bolsinha também tá disponível na minha loja. Gente, o look inteiro tem na minha loja, sério. E nos pés, eu vou usar o quê? Coturno. Só que eu não vou colocar agora, que tá muito quente. Então, eu vou deixar pra colocar na hora de sair. Mas, então, o lookinho ficou assim, todo all black. Só a bolsinha mesmo. Que eu não sei se eu vou com ela branca ou se eu coloco uma preta também. Mas, gente, eu amei meu lookinho. De milhões. Gente, esse look completo não deu nem R$100, vocês acreditam? Essas coisas eu só encontro na minha loja. Mas, então, ó, tá assim. Vocês não amaram? Gente, eu amei. E ignorem a bagunça do meu quarto. Eu viro minha penteadeira pra trás quando eu tô gravando. Mas, enfim. Adoro. Bom, gente. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu tô gatíssima. Adorei meu look. Tudo da minha loja. Vocês encontram tudo lá. Bora por R$45, a bolsinha R$34, a saia R$30. Então, gente. Bora lá pra minha loja. Também eu vou estar deixando o Instagram dela marcado aqui. E o site da Shopee também na descrição. Mas, então, foi esse. Vamos comigo. A make minha sempre, assim. A make usem pra tudo. Eu não gosto de uma coisa muito, assim, pá. Gosto de uma coisa mais dia a dia. Mas, espero que vocês tenham gostado. O cabelo ficou bom. Olha, eu gostei do meu cabelo dessa vez. Gente, melhor bebê isso que eu fiz, eu acho, hein. Desse lado. Porque desse eu não gostei tanto, não. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bora aproveitar também aí a promoção do funcionário automático. Pra mudar de vida. Mudar a sua realidade financeira. Lá no meu Instagram, eu tenho um destaque explicando tudo sobre o funcionário automático. Mas, basicamente, você vai comprar um robôzinho. Vai aprender a configurar ele. O funcionário automático vai te ensinar a configurar ele. E ele vai fazer vendas pra você todos os dias, tá? Olha, inclusive eu tava gravando, tava caindo venda aqui pra mim. Mas, então, é isso. Um beijo, amo vocês e até o próximo vídeo. Deixa o like e me ajuda lá com a talismã, viu?